Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá! Vambora! Então tá começando mais um Quem Pode Pode! Quem Pode Pode! Finalmente! E a gente tem muita coisa pra agradecer, né, meu amor? Muita, muita. Principalmente pelo Quem Pode Pode, né? Que foi o nascimento desse nosso primeiro projeto Juntas. É, verdade. Nem dá pra acreditar, né, que passaram seis meses. Buenos dias! São dez da manhã. Já tamo aqui, ó, nos preparativos. Que susto! A Fernanda Pessoa tá falando sozinha, né? Já tamo aqui nos preparativos. E aí a gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores, dessa correria louca que é o Quem Pode Pode, na prática, no dia a dia, pra gente começar o ano como? A todo vapor. Música 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 E outra, ele fala o tempo inteiro, gente. Eu não falava nesse lugar mais na minha vida. Eu aprendi aqui. Você é influenciador, né? Não, ele é influenciador. Eu conheciava. Vocabulary influence. Ah, você não falava nesse lugar? Não, fala ele. Eu achei que ele já... Gente, eu não tinha reparado o que ele falava até você falar, Fê. Claro, mas ele é... Mas eu tenho... É oreca. Mas eu tenho um lugar de vocabulário... Tenho um lugar. Eu tenho um lugar, pô. Eu tenho um lugar de vocabulário peculiar. Bora! Vamos, bora! Vamos, 2023! A gente não acabou pra ela. Amores! Eu não sei por que eu tô falando baixo, né? Não é gravação? Fernanda está fazendo fotos de Réveillon. Esse momento em que vocês sabem que a gente faz fotos com o Alex. Que a gente faz fotos lindas, produzidas, sozinhas, juntas, com o convidado. E que a gente solta pra vocês. É um momento super especial. E agora estamos fazendo fotos de Réveillon, da vinada do ano, da retrospectiva do Quem Pode, Pode. Viemos assim, ó. Brilhantes. Belíssimas. Belíssimas. Só pra vocês. Gente, eu tô me achando, tá? Amor, se eu tivesse um salto desse tamanho... Deus, obrigada. A gente tá tudo no mesmo, amor. Isso, é que você pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente fez umas fotos ótimas, que era tipo assim, pulando sete ondinhas, desejando felicidades, amor. Vocês vão ver, tá muito divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê a Giovana? Cadê a Giovana? Obrigada. Eu olhei essa foto. Tô parecendo aquelas capas de série, sabe? É? Gente, coloridinhas. Amei. A gente tá num mood muito sete, né? Eu acho que... Olha que maravilhosa! Você para de brincar. Porque a gente quer que vocês sintam essa energia, muita gratidão. Essa palavra é meio piegas, mas é, a gente tem muita gratidão por tudo que aconteceu durante esse ano no Quem Pode Pode. E a gente deseja muito amor, muitas felicidades. Pode fazer suas fotos. E muitos papos no Quem Pode Pode. Vamos lá, agora foi Joe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.